Mabô e Fifi Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o lobo! Olá, querido adulto! Temos um recado pra você Inscreva-se no nosso canal Que é muito legal! E ajude Mabô e Fifi a crescer Crescer, crescer Crescer, crescer Crescer, crescer Crescer Crescer